Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Minuto Novelas. Hoje vamos destacar 10 talentosos atores da novela Terra e Paixão, que orgulhosamente se assumiram como pessoas LGBT+, e que através de seus papéis e representatividade inspiram muitas pessoas. Número 10. Rainer Kadett. O Luigi de Terra e Paixão já afirmou em entrevista que tem a sua sexualidade fluída. Número 9. Camila Damião. Em vídeo recente, a atriz declarou que se entende como bissexual, embora também se relacione com pessoas transexuais. Na novela, ela é a Mená. Número 8. Johnny Massaro. O ator, que na trama interpretou o personagem Daniel, se assumiu bissexual em 2022. Número 7. Inês Viana. A atriz, que é Angelina em Terra e Paixão, é assumidamente lésbica, e terminou recentemente uma relação de 14 anos com outra atriz. Número 6. Flávio Baurac. O ator, que na trama interpreta gentil, é solteiro, e se assumiu gay em 2021. Número 5. Renata Gaspar. A atriz já se declarou bissexual. Em Terra e Paixão, ela interpreta Mara. Número 4. Charles Friis. Ele, que na novela interpreta Demir La Selva, contou em entrevistas que já namorou homens e mulheres. Número 3. Natália Dalmolin. A atriz, que é agraciária em Terra e Paixão, é bissexual, e fala abertamente sobre a sua sexualidade. Número 2. Diego Martins. O ator, que na trama interpreta o Kelvin, já declarou que sempre se entendeu como homem gay. Número 1. Valéria Barcelos. A escritora, atriz e cantora é uma mulher trans. Como ativista, ela luta para representar essa população sempre tão invisibilizada. Na trama de Valsir Carrasco, ela interpreta Luana.